Reunir a família é o maior sonho de Poliana, mas a cada tentativa... Ninguém me perguntou se eu queria ou se podia fazer um almoço na minha casa. Isso fica mais complicado. A tia Luísa não gostou do almoço, surpresa que a gente fez pra mim. Não foi só isso não, Brenna. Queria ver se você estaria calma assim se fosse na sua casa. Acontece que eu sou o pai de duas meninas. Elas são suas filhas. Você quis a responsabilidade de ter crianças, é ou não? Nesta segunda, 15 para as 9 da noite, as aventuras de Poliana. João não faz ideia do perigo que se aproxima. Estão dedetizando a escola hoje. E João com o pé quebrado não vai conseguir sair de lá. A gente precisa fazer alguma coisa. Nesta segunda, 15 para as 9 da noite, as aventuras de Poliana.